Você sofreu bastante, né? Quanto és tu? Tu és a cor. Tu trisas 6. Tu fós sar 8. Tu fós sar 10. Tu fós sar 12. Tu fós sar 14. Tu fós sar 16. Tu fós sar 18. Tu fós sar 20. Ebedi ita? Sál bandhreddhu pahakla. Tu fós sar 4. Tu fós sar 6. Apo, 64, 9, 10. 2, 4, 5, 8. Apo, 14, 9, 10. Thank you. Subscribe to our channel.